Música Bom dia meus amigos, meus queridos e meus inscritos do meu canal Sou Vino Forzão E hoje eu vou fazer um vídeo aqui no lugar muito maravilhoso de Minas Gerais Fazendo um vídeo debaixo da chuva gente Já fiz vídeo correndo de boi brabo, correndo de abeia É, pulando cerca dentro do porgo E hoje eu vou fazer um bairro de chuva, mas compensa Aqui ó, hoje eu estou aqui em Lavras gente Uma cidade muito bonita, cheia de casarão antigo, histórico E eu vou falar desse patrimônio tombado aqui ó É, eu estou aqui entre oeste e sul de Minas Gerais Lavras Isso aqui antigamente gente, era um casarão Era ou não é né Isso aqui era a antiga prefeitura de Lavras E agora é a biblioteca Eu fui ali, entrei lá dentro, conversei com o Gabriel, com o Bruno Me atendeu muito bem atendido Só que pra me gravar lá dentro tem que ter autorização da Cleide Ela não está aqui, ela só vem em três horas E como está chovendo muito, eu estou cascando fora já E vai ficar pra outra oportunidade Pegar o nome dela, se ela deixar Mas antes de eu fazer o vídeo eu quero perguntar pra você Da onde você está assistindo, quando você vai para Lavras, como é que você fala? De onde sai palavras? Responde pra mim aí, de onde você está assistindo Da tua casa, da tua cidade Onde sai palavras? Gente, eu vou falar um pouquinho desse casarão aqui Vou dar outra medida aqui que está chovendo E a máquina é boa agora que eu ganhei Vou falar um pouquinho aqui, ó Lavras, gente Deixa eu firmar aqui Ela está situada no ponto de referência entre o sul e oeste de Minas Gerais Segundo a estatística, tem aproximadamente 105 mil habitantes Uma coisa importante, gente, também é Segundo a estatística Agora é a época O pessoal, as moças, os moços do censo do IBGE Sai nas casas da gente pra pesquisar Isso é importante, gente, atende, vê os cachazinhos Embora que não está de confiar, não Mas você vê qualquer dúvida, você liga É importante isso aí Você dá... Falar uns cinco minutinhos com elas Falar quantas pessoas tem na tua cidade Quantas pessoas tem na tua família Isso ajuda muito A gente divulgar a estatística da cidade Quantas pessoas tem Quantas morreram Isso é importante Aqui hoje, né, tem 22 Final de 2022 já E aqui, segundo a estatística, 105 mil habitantes E hoje nós não sabemos Então é importante receber essas pessoas em casa pra falar Então vamos ao que importa É... Isso aqui antigamente, como eu disse, era uma prefeitura E... Antigamente, gente É... 1720 foi fundado um arraial Que hoje, no caso, teria 301 anos Peça bem O que que a emancipação política muda? Então, hoje Segunda emancipação política Ela tem 154 anos E aqui também tem a UFA, Universidade Federal de Lava Tem muita coisa aqui, gente E aqui já foi uma freguesia Que teria 293 anos também Que em julho de 1803 foi fundada Teria 288 anos É muito importante, gente Isso aí Então vamos lá É... Vou mostrar um pedacinho pra vocês aqui Que eu não vou ficar parado aqui também não Gosto de andar Que eu tô coberto aqui, ó Que vai dar cobertura aqui E tá chovendo forte E eu vim aqui Eu vou gravar Eu gosto de mostrar pra vocês Por isso que eu peço Um... Inscreva-se no canal Vindo Forzão Que você não vai perder Vindo Forzão tem história Vindo Forzão vai abrir o guarda-chuva aqui Vai dar uma tremidinha Mas não é a faia minha, não, gente É porque... Tá chovendo mesmo, ó Fazer ver, ó E eu vou gravar assim mesmo Vou só... Aqui o movimento é muito grande No centro de Lavras Só um momentinho, amigão Pra passar? Obrigado E eu não posso parar Aqui, ó O movimento é muito grande aqui, gente Lavras é a cidade cheia movimentada Faculdade Ah, vai na chuva mesmo Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Eu vou ali na praça também Lá tem vários casarões históricos Vou mostrar pra vocês Ó Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês E terminar lá Gente Igual eu falei pra vocês Que eu terminar o vídeo aqui na praça Eu não tô na praça ainda não A praça é no... No começo daquelas árvores lá, ó Vou puxar aqui pra vocês irem Não, peraí Dá pra puxar não Já tem muita gente passando aqui Senão eu vou depois ter que... Atrapalhar Aqui, ó Esse prédio aqui, gente Ah, agora dá É muito movimento aqui, gente Ficou difícil gravar Aqui, ó Olha aqui Casarão antigo na esquina aqui Olha o estilo Maravilha? Ali hoje é uma loja Olha O de baixo Olha esse pilarzinho lá em cima É muito... Tem muito casarão antigo aqui, gente Olha aquele lugar de baixo ali também Deixa eu puxar um pouquinho Pra vocês verem O estilo Despreserva Olha aqui Essa casa aqui, ó Eu não sei o que que é não Olha lá a data que ela foi construída Olha lá a data que ela foi construída Olha lá, ó 1909, ó Foi construída Olha o estilo, gente Eu não sei o que que é ali Depois eu vou lá perguntar Eu falo pra vocês Olha aqui Muito bonita, gente Eu vou ter que Terminar esse vídeo aqui, gente Tá chovendo Eu tenho que vir com a hora aqui Com mais Que tiver menos a gente da cidade Tá movimentando Tão lascado Parece uma capital, ué Olha lá, abraço Olha lá, ó E tem outras casas aqui também Essa aqui, por exemplo Vou mostrar só mais essas duas aqui, ó E... Aí, ó Tá vendo? Eu ando, tremo Tem muito ano Eu tô com medo De ser do pé lado aqui Posso gravar no meio do mapa Olha aqui os estilos, gente Parabéns, Lavras Prefeito É os parlamentares Que preservam esses patrimônio E aí, ó Ai, ai, ai É... Tá dizendo Obrigado Só um minutinho Obrigado, obrigado, ó Aê, aê Tá bem que eles educaram aqui os motoristas Vou mostrar mais esse casarão aqui pra vocês, gente Olha aqui Tá fechado Tá fechado E eu não sei o que que é, não Vocês comentam pra mim o que que é, ó Isso aqui também é antigo, ó Tem eira, tribeira e beira Deixa eu puxar aqui pra vocês ver Fazer vídeo assim neles, povão Não é fácil, não, gente? Não, é? Ah, não é, não Mas nós gosta É meu hobby Olha lá, ó Eira, tribeira e beira Ó Gente do céu, muito bonito Olha aqui Olha lá cá, os casarão Eu quero deixar um grande abraço também Pra meus amigos, fotógrafos de Lavras É... Eu já deixei um abraço Pra meus amigos estudantes da UFLA também E todos daqui Da região Eu gravei um vídeo ali Em Ribeirão Em... Como que chama? Perdões E as histórias de La Liga aqui também E uma hora com mais tempo Aí a chuva Ó, vou voltar aqui Só pra fazer a história E se a dona ali deixar A moça deixar ali Eu entrar lá Eu vou fazer uma história E tem um hotel aqui, gente Na praça também, ó Pensa no hotel chique Ele é o estilo antigo também É patrimônio... Ah, vamos chegar naquele verde Vocês topam? Não é até aqui mesmo? Quem tá na chuva É pra moiar Só que eu não tô moindo Eu gosto de guardar chuva Isso aqui parece que é uma igreja, gente Olha lá, ó É, daqui eu já vi o sino Escremei um pouquinho Vocês não reparam não, gente Porque aí você vê Guardar chuva na mão Andando no meio do trânsito Debaixo de chuva Então não é fácil Vindo Forzão Levar essas maravilhas pra vocês É por isso que vindo Forzão Sempre pede Inscreve no canal Graças a Deus, gente E vocês também Tá crescendo muito o meu canal Toda hora tem gente escrevendo É sinal que vocês estão gostando Enquanto vocês estão gostando Imagina aí, ó Aqui, ó É uma igreja, gente, ó Vocês comentam comigo E os moradores daqui, ó Aproveitou o farol Fechado aqui Vamos lá ver O que tá escrito aqui Eu gosto de ler também as datas Ó Não é muito não Mas já ajuda, né? Vou pisar na grama aqui Mas só um minutinho Tá chovendo É bom que é bom pra grama, ó José Luiz de Mesquita 22 de 6 de 1887 Aí, ó 16 de 6 de 1900 Quer dizer, nasceu, né, gente? E morreu no dia 16 de 6 de 1967 Pelo trabalho em prol da educação e cultura de Lavras Homenagens do grupo Concel, Consnel, Consciência Negra Lavrense, Administração Célio de Oliveira e João Batista Lavras 22 de 6 de 1988 Essa é uma homenagem É... que estão fazendo É... Conscel Em homenagem à Consciência Negra Que é muito importante pra nós também, né, gente? A Consciência Negra tem o dia Que eles comemoram Mas nós, pra nós, é todo dia Nós respeitam e consideram nossos irmãos Ó Por certo é ele Essa imagem aqui, né? É dele, né? José Luiz de Mesquita Que fizeram essa homenagem Pela cor dele negra E... em símbolo de respeito, né? Que sem nem... A gente nem deve falar isso aí Nós é obrigado a respeitar Ainda que existe no dia de hoje o racismo Que a gente vê na televisão Por mais que a gente... Numa época Em pleno ano 2022 Século XXI Sem haver racismo ainda Mas tá aqui, ó Olha lá, Igreja do Rosário João... Praça João Oscar de Pado Essa praça aqui que eu falei pra vocês, gente Tem muitos casarão Pra ver se eu consigo conversar no meio das trânsito aqui pra mim Pra mostrar pra vocês Vou arriscar aqui agora ser atropelado Só um momentinho, amigo Só um momentinho Por favor, obrigado Olha aí, gente Valeu, obrigado Eu tenho que mostrar Eu não sei lá de casa Pra mostrar as coisas pela metade, não Aí, ó Beleza da igreja Olha lá Essa é a Igreja do Rosário Igual eu falei pra vocês, gente Essa praça aqui é grande Lá em cima eu já gravei a escola Firmino Rosa Aqui o Samu E de lá também Tô frevendo de casarão Mas vai ficar pra outra oportunidade Um abraço pra vocês todos Desde já Eu vou esperando vocês aí Fazer um tineninho Comentar, compartilhar Um abraço E até a próxima Se Deus quiser Deixa eu parar aqui Pra não desligar Essa cabrazinha boa